Aqui é a noite, Praga, Charles Bridge, lá no fundo dá pra ver a Catedral de São Vito, que é o Castelo de Praga, junto com a igreja, a catedral deles, e deve estar aqui em torno de uns 6 graus, 7, deu uma esquentada, não estava aqui ontem, o lugar aqui é muito bonito, vou fazer uma... Uma virada aqui pra... Aqui é a cabeceira da ponte da Charles Bridge, iluminada agora de noite, a ponte é toda iluminada, aqui dá pra ter uma ideia de um 360, aqui o rio, que corta toda a cidade, e divide ela em duas, e aqui o outro lado, Onde a gente tem lá no fundo, o principal cartão postal da cidade, que é o castelo Show de bola, último dia em Praga, amanhã indo pra Viena, e a viagem quase chegando na metade, passa rápido demais E isso aí... E isso aí...